Pronto aí, ó Com licença, essa cara não, se os caras vão pra frente, presta atenção aqui Chega Então o tema da nossa aula hoje é mitos, cilêndricos, origens e significados Então, esse aí é um dos, então, mitos De alguns povos, que são considerados chamados, denominados povos originários Os povos que habitam essas terras ali, que hoje nós temos no Brasil Desde a época do descobrimento E sabe quem descobriu o Brasil? Pedro Alcabral Pedro Alcabral, muito bem Quando que ele chegou aqui, você sabe? Está vendo? Dia 22 de abril de 1500 Então tem mais de 500 anos, na verdade, 522 anos Que Pedro Alcabral chegou aqui no Brasil Em Porto Seguro ali, que fica na Bahia E quando ele chegou aqui, ele encontrou povos que já habitavam aqui Quem que já morava em 500 anos? Os povos indígenas E no dia de 19 de abril, nós comemoramos o que? O dia dos povos indígenas O dia dos povos indígenas E por conta disso, o mês já deu um mês dedicado aos povos indígenas E é justamente por isso que nós vamos conhecer o mito hoje dos povos indígenas O mito de como os caiapós desceram do céu Os povos indígenas que tinham em comum entre si Existiam várias nações Vários povos, várias tribos, várias etnias Aqui no Brasil, como foi que pudesse chegar Estima-se que tinha entre 5 e 10 milhões de habitantes aqui Hoje são menos de 1 milhão De pessoas que são indígenas Que moram em terras indígenas Aqui é o nosso país em tribos Conforme a sua cultura E conforme o modo de viver e de ser Desses povos originais Então eles foram dizimados Mortos perseguidos Em guerras, com doenças E com vários outros processos aí Que acabaram eliminando Boa parte desses povos Eles tinham algo em comum em relação A sua religiosidade Boa parte desses povos, nações e etnias Eram politeístas Vocês sabem que é isso? Politeístas? Politeístas Politeístas Monoteístas É quando você acredita só em um Deus Mono em grego é um Poli é mundos Politeístas 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 É de vários Deuses Um dos deuses mais famosos e conhecidos Principalmente das etnias Das tribos Era o deus Tupã Tupã é o deus dos raios e dos Turovões Na mitologia grega Quem que é o deus dos raios e dos Tupãs? Cês sabem? Creio Creio Zeus Muito bem Na mitologia romana Cês sabem que é o deus dos raios e dos Tupãs? Mitologia romana É o Júpiter Na mitologia norte Cês sabem que é o deus dos raios e dos Tupãs? O Thor Muito bem Na mitologia Cês sabem que é o deus dos raios e dos Tupãs? O orixá Dos raios e dos Tupãs? O Xangô É que os povos indígenas eram Tupãs Pelo menos faz tribos e tem Guarani Hoje nós vamos conhecer então, como já disse O mito dos Kayakós Eles adivinam que a nação, a etnia deles, desceu do céu Vamos conhecer essa história Vocês irão prestar atenção na narração E ao final dela vocês irão desenhar Beleza? Vocês vão fazer silêncio Prestarem atenção Porque ao final da narração vocês terão que Desenhar a história e eu contar Fiquem ligados aí Então os Kayakós tem uma explicação do surgimento da sua raça Da sua etnia Do seu povo Segundo eles o mundo sempre esteve dividido em três partes O céu A terra E o subterrâneo O mundo inferior O mundo inferior O mundo inferior que os gregos chamavam como? Vocês sabem? O mundo de barro da terra Inferno Inferno é para os cristãos, né? Para os hebreus O mundo de barro da terra era o inferno Para eles Para os gregos Que era o Tartar Ou Hades A morada do Hades Hades que é o deus dos mortos Na metodologia gregos Então o subterrâneo Só que nos dias antigos os seres vivos só viviam no céu E não desconfiavam da existência e mais nada Então os primeiros seres humanos moravam no céu e não na terra Então um dia Um caçador celeste Correndo atrás de um tatu Lá no céu E abriu-se absolutamente o chão do céu A nuvem se abriu-se A caça de espelho com o navio E o tatu Em direção à terra Deixando ele por aqui aberto O que que haverá lá embaixo? Não desconfia Então pendurou-se na extremidade de uma raiz, aliás E viu tudo o que havia aqui embaixo E descolaram o nome do J.C. do que tinha na imagem O caçador ficou um tom eufórico com o que viu Que correu para sua aldeia para transmitir a novidade Há um mundo maravilhoso lá embaixo A floresta, os rios e campos Para a plantação e criação A vida devia ser muito chata o mar pelo céu Já que seus habitantes não pensaram duas vezes Antes de decidirem se mudar para a terra Mas como faremos para alcançar aquela profundeza? Disse alguém Depois de pensar um pouco O caçador achou a solução Vamos fabricar uma corda bem grossa e resistente Para fabricar a corda, porém, é preciso Antes de plantar um algodão Donde eu tiraria uma linha para fazer a corda As mulheres lançaram-se à plantação E dali algum tempo fez-se a colheita Os fios foram trançados E a corda imensa e resistente Foi levada até o balcão suspenso do céu Jogue lá, disse o caçador A ponta da corda foi atirada no abismo E veio se desenrolando até alcançar o chão da terra Imediatamente os índios mais audaciosos Começaram a descer um cunho Como formigas num barbante Entretanto a operação aconteceu sem incidentes e infortunios Muitos dos antigos habitantes do céu, por exemplo, só chegaram mortos até Olha só como é que é o contrário Na mitologia cristã A gente morre e vai para o céu Na deles eles moram alto no céu Que morreu e veio para a terra Então Muitos chegaram aqui mortos Chegaram mortos até a terra Pois durante a descida por descuido ou alcançasse Acabaram despencando lá do alto Morreram Quando essas notícias chegaram lá em cima Muitos dos que ainda faltavam Descer sentindo-se tomados pelo medo E não quiseram mais fazê-lo Está bem covardes? Fiquem aí, disseram os outros E cortaram com uma faca a corda Desde então cessou a descida dos índios do céu E os valentes que conseguiram chegar à terra Passaram a ser chamados de caia-pós Então é assim que os caia-pós Desceram do céu Não vieram morar em nada? Tem E começou com o índio que estava caçando o que? O tatucar no mural da nuvem Aí foi vir lá no mural da nuvem Ele tinha aqui embaixo Ele viu que tinha um monte de terra Uma terra bem bonita Dava para plantar, para colher, para viver De forma abundante E aí eles Plantaram algodão Com algodão eles fizeram uma corda Com a corda eles começaram a descer Só que muitos estavam a descer e estavam caindo e morrendo E os outros ficaram com medo de descer, caindo e morreram E ficaram lá E muitos desceram e começaram a habitar a terra São os chamados caia-pós Vocês vão desenhar essa história assim que vocês terminaram para trás Agora que eu posso dar o visto, beleza?